Bota aqui, bota um pinto Toma o meu cabelão Eu gosto pra quebrar Eu gosto de gozar só Eu sou a palete Eu sou a palete Hoje eu tô bem bonita pra curtir o batidão E logo tiro uma caipirinha com limão Bota aqui, bota um pinto Jogo o meu cabelão Eu gosto pra quebrar Não tô de gozar só Quero as rona e as pina Descendo até o chão Eu sou a palete Pinto e essa é minha seleção Hoje eu escolho um Moreno sedução E pra minha amiga deixo um branquinho tentação Eu dou pro ataque e não tem moleza não Eu sou a palete Pim que amor Curte e pira no copão Curte e pira no copão Piroca, piroquinha, pirocona, pirocão Eu sou a palete Pim que essa é minha seleção Piroca, piroquinha, pirocona, pirocão Eu sou a palete Eu sou a palete Pim que essa é minha seleção Hoje eu tô bem bonita pra curtir o batidão E logo viro uma caipirinha com limão Bota aqui, bota um pinto Jogo o meu cabelão Eu gosto pra quebrar Não tô de gozação Quero a jona e a espina descendo até o chão Eu sou a palete Pim que essa é minha seleção Hoje eu escolho um Moreno sedução Pra minha amiga Deixo um branquinho Tentação Eu tô pro atraque E não tem moleza não Eu sou a palete Pim que amor Curte e pira no copão 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 Piroca, piroquinha, pirocona, pirocão Eu sou a palete Pim que essa é minha seleção Piroca, piroquinha, pirocona, pirocão Eu sou a palete Pim que essa é minha seleção